Anunciada a visita de sua Santidade ao Papa, são várias as expectativas que crescem nos corações de queda português. Fomos ao encontro de Mons. Luciano Guerra, anterior reitor do Santuário de Fátima, que nos falou um pouco das suas. Bom, portanto, a vinda do Papa, do Santo Padre agora à Fátima, pois para já eu penso que corresponde grandemente a um desejo dos peregrinos de Fátima, em que se habituaram, no fundo, a ter cá o Papa com certa frequência, praticamente de 10 em 10 anos, desde que João Paulo II teve o acidente. Portanto, ele foi em 81, depois veio em 91, depois veio no ano 2000, portanto, não tem 10 em 10 anos. Já estou, digamos, a preparar as coisas para que o Papa venha cá, não daqui a 10 anos, mas daqui a 6 ou 7, que é quando se celebrará o centenário das aparições. Mas, se há algum santuário onde uma peregrinação do Papa tenha sentido, eu diria, é Fátima. E é Fátima porque este é um santuário de uma certa consagração da autoridade da Igreja, no Papa e nos bispos, uns em união com os outros. E isto é uma graça de que a Igreja tem sempre muita necessidade, mas particularmente em momentos mais difíceis, como toda a gente reconhece, que são atualmente os momentos que nós vivemos, nesta mudança da globalização, da racionalização, da liberalização, da, enfim, das repúblicas, não é verdade, portanto, a morte de certos modos de governo, as misturas de pessoas e de credos. A Igreja está realmente, enfim, numa situação difícil, particularmente no Ocidente, e nós precisamos de uma Igreja forte. Nós precisamos não só da Igreja, precisa do mundo, o mundo de hoje precisa do mundo, porque a Igreja está numa situação difícil, mas não mais difícil do que está a sociedade civil. Não há filhos em número suficiente, não há condições de educação suficientemente capazes, que garantam realmente o crescimento das crianças e, portanto, o ocidente particular, mas não só, muitos países mesmo no Oriente, já, digamos, a própria China, está em situação, de facto, muito difícil. E nós precisamos, portanto, primeiro que nada, e antes de mais, de ideários. Imaginemos, por exemplo, a situação catastrófica em que está agora o Haiti. É uma mudança catastrófica do ponto de vista físico e do ponto de vista psíquico, do ponto de vista político, não é? Porque há tantas correntes com todas estas mudanças de um lado e do outro que as pessoas, do normal das pessoas, é conduzida em todo o grupo comunitário aos chefes, às pessoas que, de facto, vão à frente e têm essa missão. O mundo está a ter necessidade de alguém que, na realidade, tenha um ideário certo, antes de mais, tanto quando se tiver certo, não é? E tanto quando se tiver aproximado da realidade. E eu não vejo ninguém neste mundo atual que tenha mais condições do que a Igreja Católica, eu digo a Igreja Católica, não digo só o Cristianismo, digo a Igreja Católica, para fazer uma proposta, realmente, que englobe, ao mesmo tempo, as realidades temporais, as realidades espirituais, de modo que a humanidade, digamos, eu não digo recupere, porque nunca teve completamente, mas há, de qualquer maneira, mesmo assim, uma certa recuperação a fazer, uma certa unidade, que será uma unidade mais vasta, evidentemente, enfim, uma vez que estamos, como digo, cada vez mais globalizados, e que a humanidade possa, de facto, olhar para umas quantas pessoas, umas quantas instituições que possam merecer confiança, do ponto de vista religioso, não só, mas do ponto de vista também político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, para se reencontrar um caminho, porque amanhã ou outro dia podemos ter problemas muito, muito sérios, muito sérios, enfim, a última grande guerra já lá vai, graças a Deus, há 60 anos, nós estamos livres, de amanhã ou outro dia, haver, de facto, uma conflagração, digamos, que seja um bocadinho mais forte do que estas que se dão localmente contra terrorismos, não é? E, por isso, volto a pensar que o lugar do Papa e o lugar dos Bispos, desde que unidos, é muito importante para este nosso século XXI. E, nesse sentido, eu penso que a mensagem de Fátima, reforçando, digamos, a autoridade do Papa e dos Bispos, precisamente com atividades espirituais, que neste caso era a consagração da Rússia e do mundo, é uma clara, coração de Maria, mas reforçando esta autoridade, Fátima, tanto a mensagem de Fátima, Nossa Senhora, Deus, querem dizer-nos que este lugar deve, de facto, cultivar uma certa devoção, enfim, nós chamávamos de devoção, para com esta autoridade da Igreja. Conforme pode ouvir pelas palavras de Mons. Luciano Guerra, esta visita de sua santidade, reveste-se de suma importância para o nosso século XXI, no momento em que a humanidade necessita de encontrar unidade nos mais variados pontos da sociedade. Nada mais é representativo do que a sua visita a este Santuário de Fátima, que tem sido o palco de grandes momentos de mudança da história.